o 40 né que vem a armar o armário de remédios e tem o level máximo que é o 50 lá que é skinzera tá beleza galera quando chegar no boss aqui tá você já vamos ver se agora vai ativar aqui o painel aqui ó e chama ele direto para cá já chama ele para cá beleza uma vez essa modificação e a neutralizador aqui que essa arminha que essa pistolinha traz ele aqui para baixo beleza aí agora a sensação do momento só mantém ele aqui na parte de baixo tá que quando viu os parasitas ali ó esse aqui não precisa matar só passar por cima beleza aí vai atirando aí ó essa essa pistolinha aqui da gênesis mantém ele aqui para baixo tá galera eu não tenho sempre daqui para baixo para lá viu mais dois tá e passamos por cima dele beleza vem aqui para baixo de novo olha aí ó e mantém sempre aqui embaixo tá graça agora só esse parasita já vem com a vcs aqui ó beleza deixa ele te acertar aí agora vem aqui para baixo de novo tá e continua acertando ele com a pistolinha da gênesis ó beleza olha aí galera agora vem aqui para baixo tá deixa ele te acertar e para esse outro parasita aí tá e vai atirando os parasita aí com a vcs aqui ó beleza e como eu vou para ver para baixo de novo tá tirando menos dano tá vendo ó tava tirando 19 de dano agora tá tirando 17 de dano ó e agora viu os parasita de novo já corre beleza olha aí ó e agora deixa ele te acertar Mata esse outro parasita Beleza? Agora vem aqui pra baixo de novo, ó E continua, tá? Vai vir mais dois aí Cuidado Vem aqui pra baixo, ó Parasita elimina rápido Beleza? Agora deixa ele te acertar Elimina o outro parasita Vem aqui pra baixo, galera Ó, vem aqui pra baixo Ele soltou aquele vermelhinho, ó Se mantém aqui na parte de baixo, tá? Ó Beleza? E eliminação realizada com sucesso Certo? Os parasitas e esses amarelinhos Você tem que trazer a VSS Eu gastei pra caramba aqui a VSS, tá? Esse boss aqui é bem complicado mesmo, certo? Ota noz, galera Olha aí, mano E dropou aí, beleza? E dropou aí, tá? O holograma, mano Caraca, velho Essa é uma conquista aí sensacional Tá? Beleza? Ah, garoto Ah, garoto Aí do laboratório Depois ele não dropa mais, tá? Então por isso que eu tava enrolando Pra vir aqui no laboratório, tá? Porque esse boss ainda é um pouquinho complicado Vocês viram aí, né, galera? Então é interessante eu ter o bolseiro A dica que eu entrego aí Dica avançada É ter pelo menos o bolseiro, né? Então você vai ter que ficar abrindo inventário Trocando de arma e tudo mais Beleza? Mantendo ele sempre aqui na parte de baixo Tá? Porque aí dá tempo de você sair correndo E destruir os parasitas Se vier os dois Já viu o que faz, né? Mata esse aqui Vem, deixa ele relar em você E você mata o outro parasita Porque se você matar ele E vir direto aqui pra esse aqui, ó Ele vai ficar te acertando E às vezes ele pode chegar muito próximo de você E a mira da arma focar nele Não focar no parasita, entendeu? Vai ter essas dicas aí, ó Então eu não mato Esse boss aqui Bem difícil Faz tempo que eu não venho nesse boss aqui Por isso que é até mais tenso ainda, né? Nem gastamos uma arma completa Fazia tempo que eu não venho nesse boss aqui, cara Porque dificilmente Você vai vir nesse boss, né? Dificilmente Beleza? Então olha aí Eita, nós completamos também uma missão aí É... Do laboratório E agilidade Nossa, galera Consegui uma habilidade muito boa aqui agora No laboratório, tá? Pra gente continuar Vamos lá na base já colocar isso daqui E a gente volta pra cá depois Aí depois de um tempo Um tempão que Aí acabou a temporada E nunca mais ninguém pegou o holograma Aí falou, mano Caramba, por que será, né? A gente foi testando isso daí Foi testando isso daí E viu Caramba, tem que ser na primeira invasão Eu nem lembro como que foi Que a gente desfriu isso daí, cara Faz um ano já Tá? Ó, galera A base não tem nem parede Tá? Temos aí já Caraca, mano Que insano, velho A base não tem nem parede, velho E... E... E não é... Caraca, velho Que isso? Olha aí, galera Já tem a cabeça da bruxa Tá? Cabeça cega de boas, né? O holograma Cabeça da bruxa E a base não tem nem parede, cara Olha isso Eu tô fechando com árvores aqui, tá? Pra começar a fazer invasão aí, ó Dá pra ter que fazer farm um monte de bruto, ó Aqui, ó Aqui já tem bruto A base tá toda... Não tá nem evoluindo o piso, mano Olha que vergonha, cara Mas eu tenho um holograma Ha, ha, ha